Conversa com o meu povo Querido irmão, querida irmã Hoje celebramos a festa da Natividade de Nossa Senhora Em vários lugares se celebram títulos de Nossa Senhora Que acabam comemorados nesse dia da Natividade de Nossa Senhora Como aqui em Nossa Arquidiocese A festa de Nossa Senhora do Bom Remédio O Jusírio foi comemorado no último domingo E hoje é o dia da solenidade na paróquia e no Bom Remédio Há muitas comunidades e lugares pelo interior afora Que celebram hoje as suas festas marianas Eu começo a reflexão com todos nós hoje Pensando exatamente no dia da Natividade da Virgem Maria As celebrações marianas não correspondem necessariamente Às datas precisas A escolha do dia de hoje para comemorar o nascimento de Nossa Senhora Se deve à dedicação de uma igreja em Jerusalém Santa Maria Nova Feita no dia 8 de setembro Justamente porque nós não temos dados precisos A respeito das datas Acertadas Das coisas que aconteciam na Sagrada Escritura Todos sabemos Que a própria data do Natal Do nascimento de Nosso Senhor Não foi estabelecida Como um tempo exato, preciso Mas a partir De outras comemorações Que vieram do mundo antigo Das quais o cristianismo tomou posse Justamente Para dar um sentido mais profundo e bonito A esses acontecimentos Da própria história do mundo 8 de setembro Aí nós podemos Ir atrás 9 meses 8 de dezembro Imaculada Conceição da Virgem Maria Então essas duas datas Estão ligadas Uma com a outra E daí por diante Nós podemos pensar Em muitas de outras datas Que são celebradas Em nossa igreja Nós temos a nossa belíssima devoção Do sírio de Nazaré Essa data foi fixada Mas anteriormente Já tinha sido celebrado o sírio Ou em setembro Ou em outro período do ano Depois se fixou Sempre o segundo domingo De outubro Porque não nos interessa Em primeiro lugar A precisão do calendário Mas A força de exemplo Que vem da Virgem Maria E também a certeza Da sua oração por nós Da sua intercessão Celebramos então Hoje o nascimento Da Virgem Maria Nascimento de nossa Mãe do céu Mas aqui nessa terra Nas Sagradas Escrituras Não se fala Diretamente do nascimento De Maria Nem temos detalhes A não ser em alguns textos Chamados Evangelhos Apócrifos A respeito da data E do lugar Esta festa Muito antiga Nasce do amor Dos cristãos Para com a Mãe de Deus E nossa Mãe Na Igreja do Oriente Hoje se inicia O ano litúrgico Eles tem uma outra forma De celebrar os mistérios De Cristo Toda a Igreja celebra Com amor Esta solenidade Tal como os filhos Que festejam O aniversário De sua mãe Mesmo quando não tem Uma ideia precisa Das circunstâncias E das condições Do seu nascimento Ou de sua infância Quando se festeja O aniversário da mãe Nós não precisamos Fincar o pé Numa circunstância Em particular Mas o fato Dela ser a mãe Na maravilha Do fato De que temos uma mãe E que temos Precisamente Esta mãe Que é mãe de Deus E que se fez Também Nossa Mãe A enorme alegria De todos os cristãos Nasce De nós pensarmos Que temos como mãe A esta mãe Que é a Virgem Maria Durante todo o ano Mas especialmente Uma felicidade Uma felicidade que não seja Passageira Mas profunda Serena Humana E ao mesmo tempo Uma felicidade Sobrenatural Maria chegou A esta felicidade Aqui nesta vida Justamente Porque Deus A criou Sem o pecado Original Maria que nasceu Na Palestina E que desde criança Se entregou ao Senhor Que recebeu O anúncio Do anjo Gabriel Que deu a luz A nosso Senhor Que esteve junto Com ele Aos pés da cruz Está hoje Em corpo e alma Junto do Pai E nos ama E nos protege Como uma mãe Protege os seus filhos Em Maria Se realizam Todas as perfeições São Bernardo Diz Que Maria foi Tão grande Em santidade E beleza Que não convinha Que Deus Tivesse outra mãe Nem convinha Tão pouco Que Maria Tivesse Outro filho Senão Deus São Boaventura Escreveu Que Deus Poderia ter feito Um mundo maior Mas não poderia Nascer De uma mãe Mais perfeita Que a mãe De Deus A Virgem Maria Por isso Não devemos Crer que por sua Grandeza E por sua Santidade Maria se torne Inacessível E distante Ela É cheia de graça Mas também É mãe Com seu poder Diante de Deus Nos alcançará O que pedimos Como mãe Dando-nos Todas as Participações E graças Que vem Através De suas mãos Nós temos A certeza De que não Haverá Desculpas Porque ela Nos alenta Nos estimula Nos facilita O caminho Para Deus Se conseguimos De verdade Tratar De Nossa Senhora Entendê-la Entender o seu mistério Crescerá em nós O amor Pelo seu filho Jesus A Virgem Maria Não deixa ninguém Ficar parado Em sua pessoa Não nos basta Saber que Maria é nossa mãe Mas devemos Tratá-la Como mãe Contar-lhe Aquilo que se passa Conosco Honrá-la Desejar bem A Nossa Senhora Aproveitemos O dia de hoje Para fazermos Propósitos De contar Com frequência De recorrer a ela Em todas as circunstâncias De nossas vidas Sabendo que Ela é Este caminho Mais curto Para nós Estarmos perto De Jesus Justamente Por causa Da sua Maternidade No último domingo Celebramos A canonização De Madre Teresa De Calcutá Encontrei Uma referência Muito simpática Que a Madre Teresa Estava no início Da congregação Das missionárias De caridade E ela necessitava De forma urgente De um prédio Um edifício Para a casa mãe Daquela congregação Então Para conseguir isso Ela prometeu Rezar a Nossa Senhora O lembrai-vos Lembrai-vos Ó Píssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que algum daqueles Que tivesse recorrido A vossa intercessão Suplicado Vosso auxílio Fosse decepcionado Então Ela rezou Nada menos Do que Oitenta e cinco Mil vezes Esta oração A vós Eu recordo Eu recorro Eu que sou triste Pecador Ó mãe Do verbo encarnado Não desprezeis As nossas súplicas Mas por vossa bondade Dignai-vos Escutar-me Escutar-nos E socorrer-nos Amém Assim reza a igreja Desde tanto tempo Assim rezou Santa Teresa De Calcutá Assim também Podemos rezar Nós todos E com certeza Absoluta De que podemos Confiar na intercessão Bondosa Cheia de ternura Que vem Da Virgem Maria E assim Que nós queremos Homenageá-la hoje No dia do seu Aniversário No dia do seu Nascimento Permaneça conosco Querido irmão Querida irmã Estaremos de volta Agora mesmo Para continuar A nossa conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós temos a alegria De verificar O quanto O Congresso Eucarístico Nacional Tem repercutido Em todas as partes E é por isso Que nós percebemos Que as perguntas Que hoje Nos são apresentadas Na maior parte Delas Se referem Exatamente Ao Congresso Eucarístico Nacional Queremos agradecer a Deus Porque Temos a certeza De que os ecos Deste Congresso Eucarístico Vão se multiplicar Hoje mesmo Nós temos Com o Conselho Presbiteral Da Arquidiocese Uma reunião De avaliação De revisão De aprendizado Com os fatos Do Congresso É claro Que houve muitos Limites Da nossa parte Existem as coisas Imprevistas Coisas que as pessoas Que estão Ali na arquibancada Ou que estão Nas praças Ou que estão Nos vários lugares Onde aconteceu O Congresso Nem sempre percebem Graças a Deus Porque a gente procura Fazer Da melhor maneira Possível Para que as pessoas Tenham a participação Adequada É claro Houve falhas Da nossa parte Mas eu posso Asegurar A todos A imensa Boa vontade Competência Dedicação De tantas E tantas Pessoas Em nossa Arquidiocese Vocês já devem Ter percebido Que eu tenho Evitado Fazer uma lista Pretendendo ser Completo Nos agradecimentos Porque eu Poderia cometer Injustiça Com alguém A expressão Que eu usei Mais de uma vez Eu quero agradecer A pessoa mais simples Mais escondida Que tiver ajudado Na realização Do Congresso Eucarístico Nacional E até Esse agradecimento Chegar A esta Pessoa Tenho a certeza De que Passará E tocará No coração De tantas Pessoas E instituições Que se envolveram No Congresso Eucarístico Nacional E agora Vamos a algumas Perguntas Que nos foram Enviadas Nazaré Lins Da paróquia Da Basílica De Nazaré É Esse Congresso Esse Congresso Esse evento Único Muito obrigado Dona Nazaré Pelas suas palavras Tão bonitas Tão elogiosas O Congresso Foi um Congresso Eucarístico Nacional Não tinha Necessariamente Um objetivo Internacional Para chegar A outras partes Do mundo Ainda assim Nós tivemos Mensagens Comunicações Que vieram De outras partes Do mundo E a receptividade Foi muito positiva Justamente Por causa Da internet Então especialmente Brasileiros Que moram Em outros lugares Acompanharam O Congresso Eucarístico Nacional Mas Talvez eu possa dizer A repercussão Que está acontecendo Nesses dias Porque O representante Do Santo Padre O Papa Dom Cláudio Umes Legado Pontifício Ao 17º Congresso Eucarístico Nacional Nesses primeiros dias De setembro Está em Roma E ele me disse Que levaria Com toda certeza Ao Papa Francisco As notícias A respeito Do nosso 17º Congresso Eucarístico Nacional E aí precisamos Aguardar Os comentários De Dom Cláudio Que certamente Trará A visão Que ele Passou Ao Papa Francisco A respeito Do 17º Congresso Eucarístico Nacional Isso é muito Importante Para nós Porque sabemos Quanto o Papa Traz a Amazônia Dentro do seu coração E nós queremos Que ele tome Conhecimento Das coisas Que acontecem Aqui Também Porque ele Quis enviar Um seu Emissário Pessoal No Congresso Eucarístico Nacional De Belém Há uma Pergunta Vinda da Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aí no Jurunas Na Cidade Velha E que veio Sem a identificação Do nome da pessoa Mas eu fico Contente de responder Dão Humberto Gostaria de saber Quando será o próximo Congresso Aqui no Brasil Veja só Existe um costume De fazer o Congresso A cada Cinco Seis anos Na Assembleia dos Bispos Neste ano Estava prevista A definição Da próxima sede Do Congresso Eucarístico Nacional O 18º Congresso Eucarístico Nacional Acontece que por decisão Da presidência Da CNBB A definição Da próxima sede Só será feita No ano De 2017 No mês de abril Quando acontecer A Assembleia Dos Bispos Do Brasil Inteiro A presidência Julgou ter Os seus motivos Suficientes Para adiar A indicação Do próximo Congresso Eucarístico Nacional Segundo a minha Impressão Ele deve acontecer Lá Por volta De 2020 Ou 2021 Para pensar Nesse Espaço Ou nesse Tempo De 4 5 anos Entre um Congresso Eucarístico E outro Vamos aguardar Que as coisas Aconteçam E desejamos Que Essa notícia No ano que vem Seja divulgada E quando Acontecer Tal divulgação Nós também Comunicaremos A nossa Arquidiocese Próxima pergunta É de Arthur Da comunidade Católica Shalom E Dom Humberto Estudios Evangélicas Viveu Os mandamentos De uma forma Heroica Então Pode-se iniciar O que se chama Um processo De beatificação Daquela pessoa E em segundo lugar Mais adiante Um processo De canonização É um processo Normalmente Longo Existem duas pessoas No tempo Que nós vivemos Que tiveram O processo Mais rápido A primeira pessoa Que teve Esse processo Mais rápido Foi exatamente Essa santa Que foi Canonizada No último domingo Madre Teresa De Calcutá O Papa João Paulo II Quis antecipar Ele Mandou Que se começasse O processo De beatificação De Madre Teresa Antes Dos cinco anos Foi o desejo Do Papa João Paulo II E efetivamente Ele mesmo Pôde beatificar A Madre Teresa De Calcutá E depois Continuou O processo Até chegar A esta canonização Inclusive O milagre Para a canonização É de cura De um brasileiro Que foi curado De alguns tumores Muito graves No seu cérebro E também Teve a sua capacidade De gerar filhos Recuperada Porque ele era Considerado estéreo E estava lá Na canonização Com a sua esposa E com seus dois filhinhos Duas crianças Isso para nós É muito importante E muito bonito Então Qual é o primeiro critério? Virtudes heróicas Isso é comprovado Com todo esforço Que deve ser feito Justamente Para que a pessoa Seja Considerada Alguém Que pode ser exemplo Segunda coisa É a força De intercessão Daí vem a necessidade Do milagre Milagre Que possa comprovar Que aquela pessoa Junto de Deus Pode rezar Por nós Que continuamos A caminhada Aqui na terra Esses são os critérios Gerais Eu disse que Uma pessoa Tinha sido Antecipado O processo Que foi Amada Teresa de Calcutá A segunda pessoa Foi o próprio João Paulo II Porque Bento XVI Seu sucessor Determinou Que se iniciasse Muito próximo Da morte De João Paulo II O processo De sua Vertificação E depois Veio a canonização Que foi feita Junto com João XIII Já pelo Papa Francisco Esses são os critérios Que a igreja utiliza E a igreja é muito séria Nisso aqui Por exemplo Um milagre Ele passa Por uma bateria De exames E de observações E de médicos Inclusive De pessoas Que não são Estritamente da igreja Para que Seja garantida Essa objetividade Preste bem atenção Arthur E todos nós Podemos estar atentos A isso A igreja católica É a única Que aceita Submeter A proclamação De milagres A uma análise Científica Corajosa E séria Só na igreja católica Acontece isso Próxima pergunta É de Adenir Ribeiro Da paróquia Jesus Ressuscitado Eu quero parabenizar O Dom Alberto Pelo lindo Pelo lindo evento Que ele Dirigiu Muito obrigado Adenir Não é uma pergunta É uma palavra Elogiosa Que eu quero compartilhar Com todos vocês A minha tarefa Foi presidir o Congresso Eucarístico Nacional Só que esta presidência Ela se realiza Em união com muitas Outras pessoas Tantas pessoas Que trabalharam Para a realização Do Congresso Eucarístico Nacional Portanto Qualquer Que é feito Eu tenho A clareza De compartilhá-lo Com tantas Outras pessoas Que ajudaram Na realização Do Congresso Eucarístico Nacional Pergunta Pergunta de Maria De Maria de Jesus Da Paróquia Santo Antônio Dom Alberto Eu queria saber Do senhor Qual é o cantor Que vem esse ano Da descida da imagem Bom Eu agradeço A sua pergunta Dona Maria Mas Existe um gostinho Da diretoria Do Sírio De deixar Bem na última hora Para contar Quem é O cantor Ou a cantora Presente Nessa Descida da imagem Na véspera Do Sírio Ou dentro Das celebrações Do Sírio No sábado Antes do Sírio De Nazaré Então Como eles também Não me comunicaram Ainda Eu terei O gostinho Da surpresa De aguardar Que me avisem Quem será A pessoa Que cantará Na descida Da imagem E penso que Esse gostinho De surpresa Também tem um sentido Muito bonito Para todos nós Porque O Sírio De Nazaré Mexe conosco Mexe com toda A nossa realidade Com o nosso coração A nossa emoção Com a nossa prática Da fé Portanto Vamos aguardar A informação Que oportunamente A diretoria Do Sírio Vai oferecer A senhora E também a mim Porque eu também Não sei Até agora Qual é O cantor Ou cantora Presente Dessa Descida Da imagem Do Glória No dia 8 De outubro De 2016 Caríssimo irmão Caríssima irmã Eu quero convidar A todos Os crismandos Que estejam Que estejam Presentes No próximo domingo Existe um encontro Que cada ano Eu faço Com todos aqueles Adolescentes E jovens Que recebem O sacramento Da crisma O evento O evento Deste encontro Com os crismandos Vai ser No próximo domingo A partir Das 8 horas Da manhã Ou das 9 horas Da manhã Até as 11 Vai ser lá No CESEP No ginásio Do CESEP Ao lado Na Unama Na Pedro Miranda Número 100 Esquina Com Alcindo Cassela Eu falei 9 horas Mas eu estou Conferindo aqui O encontro Começa Às 8 horas Então todas As paróquias Com suas coordenações De catequese Da crisma Queiram Levar Para O CESEP A partir De 8 horas No próximo domingo Dia 11 De setembro Para o encontro Dos crismandos Com o bispo E é muito Importante Que todos Se motivem E todos Estejam Ali presentes Eu gosto Muito Este é um Encontro Maravilhoso Cada ano Que tem Servido Para estabelecer Um contato Muito positivo Muito construtivo Com adolescentes E jovens Que recebem O sacramento Da crisma Minha bênção Com muito carinho Para todos Os que estão Homens e mulheres Que estão Nas penitenciárias Porque Dom Ineu E eu Estamos fazendo Essas visitas Com a imagem Peregrina E queremos Abençoar A todos Esses irmãos Irmãs Nossos Que nós Queremos Consolar Com a força Da palavra De Deus Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém O Deus O澡 Obrigado.